Fala galera, eu sou o Lucas Blindado e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Então galera, no vídeo de hoje temos a atualização aqui do novo painel de volume da MIUI 12.5 que você já pode instalar aí no seu Xiaomi global, sem root, sem bootload, desbloqueado, MIUI 12, Android 10, MIUI 12.5, Android 10, Android 11. Só que antes de a gente entrar aqui no assunto principal do vídeo, eu queria abrir um parêntese bem rapidinho porque tem alguns usuários aqui no canal que só vivem reclamando da vida. Para vocês que não sabem, existe a MIUI 12.5 Beta China, que é exatamente essa aqui que eu utilizo no Poco F3 e ela recebe atualização quatro vezes na semana, de segunda a quinta. Então tudo que é novidade que vai chegar na MIUI passa primeiro pela versão Beta China. Então quando tem alguma atualização de algum aplicativo que traz algum recurso novo ou apenas otimização, a gente extrai o aplicativo que é oficial da Xiaomi e traz vídeo aqui para o canal. E qual é a intenção desses vídeos? É fazer com que vocês tenham acesso a recursos antes mesmo de eles chegarem aí oficialmente na versão global. A gente sabe que a versão global ela é atrasada e tudo chega bem depois. Então a intenção desses vídeos que eu trago aqui de aplicativos da MIUI 12.5 é essa. Fazer vocês terem acesso a recursos que até mesmo recursos que não chegam na versão global a gente consegue colocar através de atualizações dos aplicativos da Beta China. E para vocês que não sabem, a MIUI é diferente de todo sistema. A MIUI é praticamente composta por aplicativos. Se você pegar a MIUI da Samsung, dificilmente você vai conseguir incluir um recurso novo no sistema apenas atualizando o aplicativo do sistema. Normalmente a gente precisa fazer uma atualização de software, ou seja, atualização do sistema para entrar algum recurso em outras interfaces. A MIUI, ZenUI e por aí se vai. Então a MIUI tem essa vantagem que a gente consegue adicionar muita coisa apenas atualizando o aplicativo do sistema. Um exemplo claro disso é o novo Game Turbo que eu trouxe vídeo aqui para o canal ontem, certo? Ele foi lançado na MIUI 12.5 Beta China. A gente apenas atualizou o aplicativo de segurança e tivemos acesso ao novo Game Turbo que ainda vai ser lançado oficialmente. Então essa é a intenção desses vídeos. Para vocês terem acesso a recursos que não chegam na versão global ou até mesmo que vão chegar e vocês já terem acesso antecipadamente. Por que eu estou falando isso, galera? Porque tem o pessoal que fica aqui falando Ah, não mudou nada. Nem sempre vai mudar a coisa visivelmente. Às vezes é otimização. Uma atualização de otimização como a gente viu na atualização passada aqui do aplicativo Plugin System UI que é ele que traz esse novo painel de volume aqui, beleza? Então essa é a intenção desses vídeos. Outra coisa muito importante tem dispositivos que estão atualizando agora para a MIUI 12.5 Redmi Note 10, Redmi Note 9, Redmi 9 e esses dispositivos, né? Os usuários não conseguiam instalar esse novo painel de volume porque ele não funciona na MIUI 12 Android 11. Agora que atualizou para a MIUI 12.5 conseguem utilizar. E outra coisa quando a gente atualiza logo para a MIUI 12.5 o painel de volume que vem não é nem esse aqui atualizado é esse aqui, ó vou mostrar para vocês olha a diferença prestem atenção na diferença, tá vendo? Então esse aqui é o mais atualizado mais otimizado então por isso que você deve baixar aí e fazer a instalação no seu dispositivo desculpem o meu alongamento na fala aí mas era só para poder explicar isso qual é a intenção desses vídeos agora vamos partir para o tutorial sem mais delongas sem muito mimimi link para download do wallpaper e do aplicativo aí para a gente atualizar aqui o painel de volume está na descrição do vídeo lá no site é só acessar a descrição do vídeo e baixar você baixou aí o novo painel de volume você vai entrar aí no seu gerenciador de arquivos ele vem com o System o iPlugin e essa é a última atualização na versão .30 com o final .30 como vocês estão vendo aí o meu já está atualizado mas para instalar é só fazer isso aqui beleza? baixa coloca para instalar clica em ok e tudo está feito então você vai ter o painel bem mais otimizado está bem mais rápido desde a atualização passada zero lag como vocês estão vendo aí e se caso você não gostar e quiser desinstalar você vai fazer o seguinte entra nas configurações vem até apps gerenciar apps e aqui você vai procurar por plugin você vai achar aqui plugin da UI do sistema desinstala as atualizações e ele vai voltar aí para o painel padrão mas duvido muito que você queira voltar porque está muito otimizado então é isso galera lembrando que não funciona na MIUI 12 Android 11 somente MIUI 12 Android 10 e MIUI 12.5 Android 10 Android 11 e Android 11